Olá rapaziada, é o Derivaldo Leão começando mais um vídeo galera, hoje no canal já se inscreva aí, ativa o sino das notificações, vamos aqui mostrando para vocês aí galera, mais uma vez aí o Zon CHT trabalhando bom né cara estava com a válvula batendo, mas a gente deu a regulada nela e esse golzão aqui galera, tem história viu, funcionamento desse carro é interessante, olha para você ver como é que está trabalhando bonito aí a marcha lenda dele aí galera, é perfeita demais o motorzão trabalha aí tranquilo você vê que é um carro que está trabalhando aí a rotação de boa né sem subir o giro sem acelerar o carro trabalhando bacana, bacana, bacana você vê que tem um carro que nem tem vibração nenhuma galera funcionalmente esse gol é incrível ele está com rangido aqui galera, eu descobri que é no alternador sabe, o alternador dele está com rangido eu até regulei uma uma válvula aí no vídeo anterior aí não está mais aquele tec 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 não tá, eu sinto aqui quando eu coloco o dedo aqui ó não está mais o tec tec mas o gol cara, funciona bacana demais é como eu falei cara, de estética está feio você vê que tem umas coisas amareladas né mas é um motorzinho que está zero né tudo novo por dentro gasolina aí trabalhando tudo ok você vê que esse barulhão também galera é por causa do escape né que está que está furado né o escape acabou furando né mas o funcionamento é isso aqui ó olha você vê que marcha lenta cara parecendo aqueles motores de ônibus eu vi que trabalha bom aqui ó vou dar uma aceleradinha aqui ó você vê que é um carro que está trabalhando bacana demais já retorno aí com vocês então galera vocês vão acompanhar aí o funcionamento do gol né como eu falei cara de estética ele está judiado ele está bem feio né você sabe que essas pretas aqui esses amarelados né está tudo isso aqui eu ainda vou ver o que eu faço galera tem algumas coisas que tem que ser feita né mas as condições como eu falei não está boa ainda né temos que acertar primeiro uns negócios aí que está na frente aí aí depois que eu vou preparar tudo isso aqui você tem que ter um pouco de paciência comigo né como eu falei isso aqui galera foi uma mangueira do da água né que vem lá do reservatório de expansão ela já entra aqui na na bomba né eu tirei aquele cano do cavalete que ficava ficou sem aditivo aí o carro acabou perdendo o cavalete né e ficava furando vazando água eu eliminei ele né já passei direto a mangueira que vem lá do reservatório e aí já vem já entra aqui na bomba da água né aqui é um mangote que nós temos aqui onde é que fica a correia do tensor tá galera essa correia do tensor ela do meu carro ela tinha folgado né quando antes de eu fazer o motor ela fica ali nessa parte e aí ficava aquele barulhinho tipo um algo né batendo nas engrenagens eu cacei né tirei até um dia eu cheguei a tirar até o cabeçote galera pra achar o problema e não encontrei mas eu não pelo a falta de conhecimento depois que eu vim descobrir que era a corrente né do do tensor do comando que tava com esse barulho né aí foi trocado feito tudo novo comprou tudo zero né a gente trocou tudo tensou um bocado de coisa e aí ficou bacana né vamos dizer assim e aqui galera esse carro né muitas muitas pessoas nós tá aqui com o Weber 460 como eu falei nos vídeos anterior muita gente não tá acreditando que o carro faz uma economia dessa na cidade de 16 na cidade e 21 na estrada esse aqui não tem ninguém vai acreditar mesmo né porque é como eu falei cara não tem como né é a pessoa acreditar porque é surreal né um negócio desse né só eu mesmo que tô acreditando porque sou o dono do carro e eu fiz a mudança né da giclagem tá é como eu falei galera aqui não tem nada né de 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 invenção entendeu é como eu falei só fiz usar a flauta B17 com o giclê 97 na ponta tá e o do primeiro estágio seria aí o giclêzinho de 50 tá com dois furinhos né com calibragem tá o segundo estágio também na mesma forma né com um giclêzinho de 52 com uns furinhos menor e o giclê do segundo estágio né a flauta F22 giclê 95 só isso não tem nada de invenção aqui não não tem nada de coisa absurda né vamos dizer assim e o bico injetor que eu tava usando de 45 graus 2 coloquei um de 40 graus 7 somente isso tá e aí agora já entrou a parte do da retífica né já tava feito no motor o motor foi feito né tudo novo é as peças internas né e também galera foi colocado no ponto certinho e tal aí nós temos o que as mangueiras do do anti-chama né eu fui inventar de tirar ela eu achei que o carro bebeu muito combustível né e também temos a mangueira que vem do suspiro do tanque para o canister essa mangueira tá ativada também no meu carro e aí geralmente esses gases né contribui também para essa economia do carro você vê que essa aqui vem lá do canister tá ligada aqui essa azul essa aqui azul então tudo isso tá instalado ainda no carro entendeu talvez isso também gera né esses gases queimam para volta para queima de combustão novamente através do carburador porque no dia que eu tirei o anti-chama e coloquei aquela garrafa eu senti um vapor de gasolina no olho né porque eu tava regulando aqui a marcha lenta do carburador e aquele gás aquele cheiro aquele vapor bateu bem no meu olho cara ficou ardendo muito né então aquele gás consequentemente ele vinha entrava no carburador e queimava novamente entrava para ser queimado novamente através da tampa do carburador então eu retornei o anti-chama para isso e você viu que a mudança foi importante que o carro voltou a economia de antes tá e fora isso galera nós temos velas né são tudo novas temos o desborbulhador tá que faz o retorno para o tanque toda a pressão do motor como eu tinha falado nos vídeos aí também dá aquela pressão retorna lá tudo para o tanque então assim galera são várias coisas que tá instalado no carro né tudo é organizado né como eu tenho falado de estética eu sempre tô falando aqui de estética tá feio tá um carro muito feio de estética muito sujo né esse pó que fica grudando né nas peças né isso aqui tem que ser lavado ainda vou lavar para tirar essa reação de esses prignados né que vai acumulando aquele pozinho né e vai vai grudando né fica aquela aquela amarelada isso aí tá muito feio né isso aí todo mundo tá vendo aí né tá feio mesmo não tenho nem o que falar nada não tenho eu que falar nada porque tá feio mesmo você vê que vai acumulando pó né como eu moro na região que venta muito né você vê que tem um a todo momento é vento ó muito vento o tempo todo e tem a estrada é de terra e aí agora pega vai sentando naquele pozinho a poeirinha fina né vai acumulando nas mangueiras vai acumulando vai juntando vai juntando entendeu mas fora isso galera o motor é muito bom tá funcionando aí bacana né e a gente fez o teste na estrada né colocamos eu coloquei galera um litro de combustível vou explicar né eu separei aqui coloquei galera um litro de combustível tirei do retorno coloquei no retorno um litro dessa garrafinha cheia instalamos nesse caburão aqui ó nesse caburão aqui a gente colocou um litro esse litro aqui a gente passou por aqui tá e essa parte aqui tem a outra boia lá no tanque né aqui a gente usa essa boia antiga né pra poder fazer a ligação na mangueira que vem pra frente aqui do gol né a gente desconecta por exemplo aqui a boia do tanque aqui por exemplo é a boia do tanque né eu tirei as mangueiras da boia do tanque e inseri aqui que aí agora já vai a que vem pra bomba de combustível e a do retorno que vem pra bomba do combustível essa aqui bomba de combustível que é do retorno entendeu assim eu inseri na outra boia na mangueira que vem da outra boia do tanque e aí agora a gasolina aqui dentro essa mangueira a bomba de combustível chupa né a gasolina e aí agora a gente saiu lá na praça do hospital né tem um vídeo no canal aí um litro tá e rodamos galera mais de 45 minutos tá eu tenho um corte né na barriga de cirurgia que as vezes quando eu esforço muito né fica dolorido né então como eu fiquei sentado rodando 40 minutos galera até atingir ali os 16 né fiquei até me machuquei né um pouco porque fiquei com a barriga dolorida né de tanto ficar rodando pra lá e pra cá pra lá e pra cá pra quem não sabe há dois anos atrás eu fiz uma cirurgia né de vesícula e as vezes ainda fica dolorido no local do corte né por eu ser uma pessoa um pouco magra né e aí agora fica assim dolorido então eu rodei tanto galera com esse carro pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo cara eu achei que não ia acabar mais não conclusão 16 né na cidade com um litro de combustível nessa garrafa aqui ó um litro e muitas pessoas acham que não que essa quilometragem não é certa que não sei o que então se essa quilometragem não é certa como vai ser então tá e aí agora essa mesma garrafa a gente mudou né passou um dia depois eu instalei aqui na minha casa na minha garagem né coloquei mais um litro de combustível retirado do retorno do carro né tira bota a mangueira em vez do retorno do tanque vir para entrar no tanque colocamos para entrar na garrafa então a gasolina sai né desse retorno eu inseri nessa garrafa de novo instalei no gol quadrado né a mangueira de combustível da bomba depois o retorno e saí galera da minha garagem a gente foi parar numa localidade né abaixo que chama pinga fogo né e abaixo dessa desse distrito né que chama pinga fogo tem uma EBDA desativada né antiga EBDA desativada isso é longe galera paramos lá embaixo tem um vídeo no canal aí também e nessa nessa parada lá daqui da minha casa deu 21 né com um litro 21 foi esse litro aqui de combustível tá cheio fiz olhar uma garrafinha de um litro de até de energética sei lá o que é isso tá então galera saímos daqui da minha casa fomos parar 21 quilômetros com essa garrafinha e o carro de 80 a 90 80 a 90 80 a 90 tem um vídeo aí a gente topou carreta a gente topou carro pequeno caminhão grande enfim fomos rodando rodando quando chegou lá embaixo eu ia fazer o retorno pra retornar pra subir pra outra localidade mas como já ia direto já descer eu falei eu vou descer direto que é essa BR né da sentido da Ayuiú Bahia onde eu fui dois dias lá na festividade de São Pedro né e e assim foi gratificante né porque você vê que saí daqui da minha casa com esse litro isso aqui sozinho nessa garrafa tá nessa garrafa e chegar a 21 com litro né com esse litro aqui então isso é real galera isso aqui mostra a eficiência do gol não 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 tem ladeira nessas estradas né não tem nada de descida daqui pra lá só tem mais subida tá e assim cara foi 21 na estrada é uma retona grande galera é muito longe muito longe muito longe mesmo e o carro chegou a 21 né e negro aí não acredita cara não acredita infelizmente né não acredita tá mas é real né o carro foi 16 na cidade eu coloquei até o vídeo em aceleração porque senão ia demorar muito aí fica muito a bateria da câmera não aguenta a bateria do celular não aguenta isso é rodar 40 minutos direto aí né não tem como então tem que adiantar o vídeo senão os arquivos do vídeo também fica muito longo né isso aqui seria bom se a pessoa estivesse aqui entendeu real que viesse aqui por exemplo ó bora dar a volta no carro coloca aí um litro bora colocar gasolina bora rodar bora ver se isso é real isso que seria bom cara isso seria top porque aí a pessoa fala nossa isso é verdade mesmo entendeu só pra fazer só pra fazer esse resumo entendeu já tá chato tá falando só nisso economia mas é isso aí galera o carro é econômico sim tá às vezes até incomoda toda hora de clave não sei o que mas muita gente não entendeu que esse carro faz 16 com litro e 21 na estrada 16 com litro na cidade 21 na estrada e às vezes a pessoa fica duvidando né que não sei o que que não existe não existe cara é real é real isso aqui tipo assim eu abasteci 100 reais gente eu rodei tanto com esse carro rodei tanto rodei tanto né já aí trabalhando enfim aí depois agora nessa semana eu tornei a abastecer mais 100 reais tá aquele outro já acabou porque eu tinha rodado demais demais aí aqui tem muito combustível ainda o tanque tá praticamente meio tanque de combustível aí ó e eu já rodei não sei quantos lugares aí ó e o carro ainda permanece né com combustível total né isso é muito bom cara muito bom um carro muito econômico né e como eu falei galera eu não fiz nada de modificação absurda né o carro tá funcionando o bico injetou injeta gasolina certinho tá isso é bacana demais e hoje quero agradecer mais uma vez a todos que me acompanham né a gente vai comprar galera uns produtos pra tá lavando esse motor né é deixar ele todo limpinho lavar com cuidado é tirar esses cabos de vela limpar tudo né limpar a bobina limpar a bateria temos que fazer uma revisãozinha geral né limpar ele todo lavar tudo deixar tudo limpinho né como tem que ser bacana se a gente vai fazer aos poucos né vou tá fazendo as reformas nele depois eu quero ver se eu consigo pintar esse carro né comprar um farol novo né esses farol aqui eu comprei em 2017 né não tinha nem canal no youtube né tá muito feio nesses farolzinha muito ruim você vê que tá tudo né já gasto então tem muita coisa gente muita coisa que vai ser feita nesse carro olha esse radiador né tá funcionando tá mas o dissipador de calor dele né é como se fosse um dissipador de computador né pra entrar o vento ali refrigerar e tal mas só que aquela peça do rodogás era instalada aqui ó né aí agora ficava no tirar o pessoal amassou tudo né pra fazer a manutenção do rodogás né acabava amassando todo esse esse rodogás e assim galera tem muita coisa muita coisa pra ser feito né muita coisa pra ser avaliado nesse carro ainda né agora pensa numa bateria boa tem mais de mais de dois anos que eu tô com essa bateria ela não deu problema ainda hein eu vendi o palio já tem um ano né já faz um ano que eu vendi o palio já eu fui comprei duas dessas né uma pro gol e uma pro palio vendi o palio né tô com essa aí até hoje gostei muito dessa bateria e assim galera o carro tá aí né rodando de acordo com o tempo que ser tá aqui não tem nada de invenção não tem nada de coisa que eu tô assim inventando que eu tô é vamos dizer mentindo né por por algumas coisas eu posso dizer que eu erre né algumas coisas que eu falar alguma coisa né enfim todo mundo é apto a errar ninguém é ninguém é sabido não tô dizendo aqui que eu sou um sabidão da internet que eu sou bam 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 né nunca 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 sou melhor que ninguém apenas um interesseiro né em aprender cada vez mais ou seja um interessado em aprender cada vez mais buscar mais conhecimento né já tem 15 anos que a gente tem esse carro agora em setembro já vai fechar 15 anos fechado tá muita alegria com o carro né você vê que é um carro que foi de serviço mesmo né quando a gente comprou o palio a gente praticamente abandonou o gol porque a montaria né ou seja a parte mecânica do palio é diferente né o gol quadrado pra quem conhece é um carro mais duro né mas direção não é hidráulica não tem ar-condicionado e aí agora quando a gente pegou o palio pronto a gente gostou do palio praticamente já deixamos abandonado o gol depois né disso aí em 2021 aí eu comecei né ver nas redes sociais Instagram canal Digo Tuler não sei se vocês acompanham aí eu vi galera o pessoal falando né sobre gol quadrado mototurbo não sei o que aí eu falei ué gol quadrado o povo tava procurando gol quadrado eu não sabia que o gol quadrado nessa época que era tão famoso entendeu eu tinha o carro não sabia que o carro era tão popular tão famoso não tinha muito assim aquela queda pelo gol quadrado comprei achei bom o carro e tal mas não sabia que era tão sabe procurado né nesses períodos né aí eu vi despertou aquela sabe já gostava do carro ainda não mas não sabia que era tão popular que todo mundo gostava eu achava assim que eu tava com um carro velho demais sabe só eu que tô com esse carro velho aí a gente comprou um palio só que a gente não vendeu ele não tá a gente deixou aliás aliás ele foi vendido né esse carro foi vendido no negócio do palio a gente vendeu o gol aí agora só que a gente arrependeu porque a gente gostava muito do carro a gente pegou comprou o carro de volta e permanecemos com o palio também daí o que que aconteceu no caso a gente ficou praticamente três dias né desesperado porque tinha vendido o gol e ter comprado o palio deu aquela sabe aquela sensação ruim de ter vendido né porque já tava muitos anos com a gente esse carro e aí agora a gente pegou voltou atrás no negócio e compramos ele permaneceu o palio e aí a gente gostava do carro mas tipo assim não tinha aquela sabia que o carro era tão assim procurado no Brasil depois que eu fui pesquisar correr atrás de informação aí eu vi falei nossa esse gol quadrado aqui é o carro aí pronto eu deixei o palio de lado e voltei pro gol onde eu coloquei muita coisa na época coloquei um para-choque que tava quebrado coloquei as lanternas fumei coloquei escape novo fui trocando tudo fui botando e aí é onde é que eu comecei o canal alto ou veloz coloquei derivado do gol quadrado aí depois coloquei neguinho do goku cht aí agora eu falei não mas esses donos tá muito feio aí eu vi alto de máquina alto aliás de automóvel e velozes de velocidade aí eu coloquei e juntei o nome alto velozes aí ficou tá aí até hoje no canal aí então assim cara eu não sei eu falar de verdade mesmo não sabia né que o gol quadrado era um carro assim que todo mundo tinha aquela aquela paixão por ele aí um dia que eu vi todo mundo todo mundo gostando falei moço o carro é bom mesmo e esse carro galera tem muita história né o dono dele cara era um empresário eu sou o terceiro dono desse carro né apenas um médico comprou de novo aqui na cidade de Guanambi aqui no estado da Bahia comprou de zero o carro novo 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 né aí agora passou muitos anos com um carro né vendeu para um cara que trabalha com comércio fazendo varejista né supermercado essas coisas fazendo entrega essas coisas assim de o que vai precisar no supermercado tal fazer nota essas coisas e aí ele viajava para Porto Seguro com ele né viajava com outros estados com ele também a trabalho a passeio só que ele falou que não ia ficar com o carro ele queria um carro já mais do ano né vamos dizer assim aí agora me vendeu comprei um Fit1 no vermelho me vendeu esse né aí na época galera eu paguei 8.500 reais no golzão né veio né faltando algumas coisas aí a interna dele já veio com um probleminha tipo assim os bancos né ele falou comigo que tinha que refazer e tal e aí agora galera nessa refazer a gente ficou enrolou enrolou nunca mexemos tá mas a gente vai fazer graças a Deus daqui para a gente já está muito próximo em outubro em diante aí a gente já vai começar a dar um pontapé inicial aí só vou esperar passar setembro e o que tiver de pagar ou de não pagar já vai começar o projeto com tudo né o primeiro passo a gente já deu que era na gasolina e aí agora ele falou comigo ó esse carro tá no meu nome a gente vai ter que fazer a transferência dele imediato né que eu não vou como eu não conheço você sabe transferência tem que ser como tem que ser fazer imediato e a gente foi lá ele marcou de segunda-feira eu vou dar já nisso a transferência você vem pra gente passar pro seu nome e assim foi feito aí eu fui lá no Detran de Guanambi aqui na Bahia cedinho né a gente já chegou lá junto e tal eu não tinha ainda eu tava tirando a carteira que seria a carteira já tinha tirado a carteira porém era a carteira provisória é um ano né sem cometer infrações e tal e se cometer você sabe perde a carteira e tal você suspensa isso já era aí eu fui lá mas meu cunhado né que ele já tinha habilitação e tal e aí galera a gente foi tiramos do nome dele passou pro meu fizemos a vistoria no Gol né fiz todo o processo e tal só que quase na vistoria galera quase dava ruim só por conta disso aqui ó isso aqui ele quase não deixou passar tá por conta desse trinco aqui no vidro né essa pontinha já vi assim tá eu nunca tropei o para-viso dele é o para-viso original da época ainda quase não passou mas aí fizeram um jeito lá que eu não sei como é que foi aí deixou passar né fora isso o carro tava né completo mas penso na alegria quando eu vi o Golzão né foi um carro assim muito bom bacana demais só que assim eu não sabia né achava o carro bonito mas não sabia que o carro era tão popular tão não conhecia não conhecia carro não só sabia que o carro gostei do carro quando eu vi aí agora era ruim apanhava nas marchas que eu tinha meu carro o primeiro carro que eu tive foi um Cossel 2 aquele carrão comprido né amarelão todo amarelo tudo no carro era amarelo você tá doido e onde eu aprendi a dirigir também né o Cossel galera era tão forte que eu acelerava esse carro sem saber dirigir direito não tinha habilitação e foi um sufoco né pra mim aprender entendeu no caso também foi uma coisa assim que na época tipo assim o Cossel eu só sabia andar com o carro pra frente pra dar réu era ruim hoje graças a Deus já tem carreta o reboque eu já consigo manobrar e foi uma história muito longa aí eu aprendi fui tirar a habilitação tem a categoria A e B carro e moto mas de moto não curto muito eu tirei mesmo por ter os dois quando algum dia eu comprei uma moto eu já tive moto já tive várias moto já tive uma YBR 2009 Factor muito boa mas eu vendi já tive CG Titã 990 verde enfim já tive várias moto já rodei muito mas nunca me adaptei com moto eu sempre gostei de carro porque a moto no dia que eu passei na habilitação de moto eu caí com uma que eu tinha uma CG 99 eu fui abastecer ela ela afogou lá no posto aí dei partida ela pegou e eu esqueci que lá no posto tinha um tipo assim quando chove tem aqueles buracos na rua e eu esqueci e acelerei a moto e saí com tudo passei entrei do buraco e capotei quase quebrei o braço machuquei tudo moto acabou tudo aí de dia pra cá eu tomei medo sabe mas não foi culpa não foi da moto a culpa foi minha que foi acelerar entendeu se eu tivesse vindo devagarzinho tinha passado então assim toda a imprudência de carro moto não é o carro que é perigoso não é a moto que é perigoso é o condutor que tá nela entendeu ah mas por exemplo se o Golfo tá parado aqui se você deixar aqui 100 anos o carro parado ele nunca vai sair daqui se ele fosse perigoso ele saia sozinho entendeu então assim quem manda seja carro esportivo carro que tem alta cilindrada moto de alta cilindrada não é perigoso se você souber usar se você tiver experiência se souber usar você vai andar de boa entendeu você vai ter segurança a vida toda mas só que tem alguém que tá em outra moto que pode causar um acidente com você entendeu é assim que acontece por irresponsabilidade e tal e por aí vai então é um resumo geral né do que aconteceu do que é a minha vida e aí eu tirei a carteira né chegou tudo certinho passei tudo de primeira teste de rua eu passei legislação psicoteste tudo tudo tirei de boa aí a gente comprou o palio né o palio eu fiz logo um teste quando eu peguei na estrada 140 né mas é muito perigoso deu uma testada nele e muito bom cara a gente pegou galera um kiwi parece um carrinho pequeno é e eu saí daqui de monte alto né pagou na via esse carro passou por nós tá e depois começou a acelerar eu busquei esse carro né só que assim a gente conhece quando o motorista não sabe não tem experiência de estrada né e aí eu consegui pegar esse carro foi uma disputa muito grande muito grande mas só que assim eu sempre com experiência não pressionava ele só ia acompanhando e de palio o palio anda muito cara moço aquele palio que eu tinha rapaz era 160 assim galera no estalo e eu consegui pegar esse carro daqui pra lá daqui pra Guanambi porque eu vi que o cara não tinha certa experiência mas ele pisava pisava muito 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 mas só que não deu né o paliozão passou mas o carro anda o carro anda anda muito mesmo e é isso aí galera esse é um resumão geral falei muito várias histórias aí no canal mas é isso o golzão quadrado também já deu uma acelerada contra Paraty também eu já peguei Paraty Paraty que andava muito também já levou taca desse gol quadrado é como eu falei essa de clave ela é boa ela é econômica mas só que assim se você quiser um carro forte bico injetor maior giclagem alta o motor CHT só responde com bico injetor maior giclês alto 107 115 ou 110 aí sim vai andar demais mas também prepara o bolso que vai gastar muito se eu quiser deixar meu carro em alta velocidade que eu poderia deixar eu colocaria o giclês 115 107 115 50 52 com 4 furo bico maior de injetor colocava o 70 e já era o carro só chinelava mas enquanto não pra mim tá econômico tá andando de boa o carro tá muito forte tá ótimo entendeu e é isso são 30 minutos de vídeo mas isso é bacana galera isso é bacana muito bacana de ter um carro que tem força como eu falei se você quiser um carro econômico pra andar de boa 80 90 100 120 80 90 120 essa de clave vai te atender maravilha maravilha agora se você gosta de um carro que gosta de acelerar de buscar aí você tem que procurar de clave alta não tem jeito é 110 115 do segundo estágio e primeiro estágio 107 tá ótimo aí você vai ver a diferença o carro vai andar muito né muito, muito, muito mesmo e sempre manter galera bobina original tá nos motores CHT muita gente tá usando aqui como eu falei bobina MI não dá certo muita gente temando colocando né aquele modo de ignição pode dar problema a qualquer momento tá pode queimar a fiação então eu no meu ponto de vista né o padrão seria esse porque a bobina ideal seria esse aqui não é esse motor não é pra receber bobina MI muita gente usa né vou fazer o que então a critério de cada um né eu não recomendaria eu já até pensei né colocar uma MI aqui mas não vou porque pode aquecer a fiação devido que essa fiação também já é original do carro eu coloco bobina MI começa a esquentar um fio aí começa a grudar na lata e já era eu queimo o módulo e pronto só pegar a fiação do módulo tem que pagar eletricista e tal eu não recomendo tá compra a bobina normal instala tudo certinho pra você é a mesma coisa a economia é a mesma coisa nada de coisa absurda aí ficar fazendo essa modificação seria que o carro tá original ainda não tem nada modificado nada que eu tô inventando que eu tô inventando aqui né entendeu falando aqui gicleis alterados não sei o que não gicleis normal né colocou aí tal baixa gicleis que vai de 120 125 130 tranquilo é um carro que vai sair de arrancada bacana tá e se quiser mais adrenalina gicleis maior se você gosta de buscar quem te ultrapassou e tal não quer perder na estrada de gicleis maiores e bico injetor o meu poderia estar sim mas eu não vou fazer entendeu eu penso em economia mas é isso aí galera valeu falei demais muita história e até o próximo vídeo um grande abraço a todos tchau tchau se inscreva no canal e até